O que estamos vivendo gente, é uma confusão generalizada, e onde a pessoa fala, eu não te amo mais. Principalmente no ambiente conjugal, deixa eu te explicar uma coisa, tem duas coisas que precedem amor. Admiração e respeito. Seu relacionamento de amor com seu cônjuge, provavelmente começou com admiração. Você olhou para ele, olha. Nossa. Quem é ele? Nossa, eu até conheço, mas nunca tinha sentido o que eu senti agora. Seus olhos enviam informação que trazem admirar isso. Você começa admirando o rosto, os dentes, o porte atlântico, a postura, o carro, sei lá. Gente, admiro, admiro. Tem que ter alguma coisa para admirar. O cara que não tem beleza, tem que ter alguma coisa. É ou não é verdade? Se não, também está lascado. Sim. Admiração, certo? Isso vem à distância. E quando você se aproxima da pessoa que você admira, você então provavelmente vai desenvolver a segunda fase. Respeito. Você começa a respeitar as ideias, os valores, os princípios. Nós, dificilmente, nós vamos nos relacionar com alguém que não admiramos nem respeitamos. A maioria dos nossos relacionamentos, certo? Eles começaram assim, admiração e respeito. E aí, admiração e respeito levam pessoas a se unirem para desenvolverem amor. Por isso que na hora de ir embora, amor também não vai embora primeiro. Admiração e respeito vão antes. Eles sinalizam que dá tempo de tomar uma atitude, uma decisão. Antes do amor ir embora, a admiração pela pessoa vai primeiro. Você não admira mais ele. Ele não admira mais você. Depois começa a vir o desrespeito. Ele desrespeita você, seus valores, seus familiares, coisas que anteriormente ele não desrespeitava. Você não me tratava assim? Por que você está me tratando agora? Porque o relacionamento está ruindo. O relacionamento, ele dá inevitavelmente sinais de que está sendo degradado. Admiração e respeito vão embora primeiro. É o amor dizendo, alguém faça alguma coisa. E traga admiração e respeito de novo, para que o amor permaneça. Ninguém levanta da noite para o dia e diz assim, não amo mais, acabou tudo. Só se estiver doido ou louca. É um relacionamento que vai se degradando. Então hoje, ajudando pessoas a se relacionarem, eu tenho descoberto isso. Gente quer gostar de gente para não gostar, traz para seu convívio, se decepciona, não quer mais amar nem se relacionar com ninguém. Pessoas oferecem para o outro aquilo que tem valor para si e quer que o outro valorize. Não, quem aqui gosta, por exemplo, de um chuchu com camarão, levanta a mão. Um chuchuzinho com camarão. Acho uma delícia. Levanta a mão. Pois é. Se eu for comer na sua casa, nunca me ofereça chuchu com camarão. Porque eu odeio chuchu. Aí eu chego na sua casa, você diz assim, pastor, eu convidei o senhor para almoçar aqui, mas fiz uma comida extraordinária. Chuchu com camarão. Ela é extraordinária para quem? Para você. Mas se você vai me chamar para ir na sua casa, você tem que procurar saber o que é a minha pérola. O que eu gosto. Você está conseguindo entender? Para aplicar com o seu... O Shrek da Fiona. É uma verdade. Você consegue alcançar isso? Então, gente, é maturidade. O que me fez conviver e o que me faz conviver com aquela mulher. Maturidade. Eu faço coisas com ela. Ela narrou. A narrativa dela. Pensa. Numa mulher educada. Que respeita meu espaço. É ela. Entendeu? Ela, se eu chegar em casa e falar com ela assim. Não quero que eu vejo que eu estou chateado. Me deixa. Acabou. Ela vai me deixar quietinho. Pensa. Se eu chegar em casa. E ela estiver de cara feia. E eu perguntar. O que foi? Ela falar nada. Fala aí, pois. O que aconteceu aí, pô? Não estou afim de falar, Cláudio. Pô, mas eu preciso saber o que está acontecendo. Fala aí. Eu fico infernizando. Eu sou chato. Entendeu? Ela não fala isso. Para nós não brigar depois daqui. Mas cada um fala mal de si mesmo. E a gente sai daqui resolvido. Você consegue entender? Eu também tenho meus defeitos. Se nós amadurecermos, fica muito mais fácil. É assim que funciona. Então, hoje o que eu vejo nas pessoas é, elas sequer sabem o que é amor. Confunde amor com desejo sexual. Confunde amor com dar tudo certinho. Fala aí, nós somos. Ah, pastor. A gente nunca briga. Então, vocês não são casados. Não brigam em nada. Sério. Menino. Porque para mim, relacionamento perfeito é aquele onde os intervalos das brigas são longos. E as intensidades são fracas. Entendeu? Sim, vocês brigam o quê? Ah, pastor. A gente briga assim, de dois em dois meses. Sério? Menino, isso é bom demais. E como é que é a briga? Ah, a briga assim é um troço leve. Eu tacava a almofada nele. No começo eu tacava a faca, o garfo. Copo. Xingava a mãe dele. Hoje eu já xingo uma prima de segundo grau. O negócio foi o vuluíno. Preste atenção. Quando o assunto é amor verdadeiro, não é algo que vai ser construído no coração de pessoas imaturas, infantis, meninos ou meninas. Quando o Paulo está falando no capítulo 3, ele está falando de amor. Ele está descrevendo o que é o amor, a maneira como se deve amar. Mas ele, num determinado momento, me parece que resolve dar uma descrição de em que ambiente isso se tornou uma realidade na sua vida. E ele diz, no ambiente onde eu me tornei homem, onde as coisas imaturas, onde a infantilidade foi embora. O amor verdadeiro, ele só vai nascer num ambiente de maturidade. E você deve ter visto até na ministração anterior, uma menina, certo? Deixando na casa de seu servo um amor verdadeiro. Por isso, quando o assunto é amor, não tem a ver com idade e sim com maturidade. Porque ficar velho é obrigatório, mas amadurecer é opcional.